E aí rapaziada, botando mais um vídeo galera aqui pra vocês galera A barragem fechou a porta lá galera, tá composta Então a gente hoje tá aqui na pescaria aqui galera, na aventura lageira Eu mostrei naquele dia que tava bem cheio galera, aí como tá agora Tá dando pra fazer uma pescaria bacana galera Porém, não tá tendo como gravar direito aí pra vocês galera O meu outro subiu aqui Então ele não é muito bom filmar não Tá dando pra fazer uma pescaria bacana Agora vocês podem ver aí como ele tá galera Tô aqui com a tarrafa do Guiabeira galera Porém tá saindo aí, vamos pegar com o dalo, o camarão Então é isso aí galera, deve ser que vocês gostem desse aqui aí, entendeu? Olha o camarão aí galera, tá saindo, o camarão grauzão ó Na tarrafa galera Tá indo Jacundá galera, aí Bial Aí o Jacundazinho tá saindo aí galera Com todo Então a gente chegou nesse instante Chegou nesse instante, graças a Deus a gente já pegou um moinho já galera Daqui a pouco, dá uns 10 lances por aí e... E se embora galera, certo? Aí o meu sobrinho tá ali com a tarrafinha ali Então... Vou tá mandando ele gravar galera Só mais uma vez aqui, tá mostrando a vocês aí, só pra ver aí o que sai aí Espero que vocês gostem desse vídeo aí galera, deixa o like pra ajudar o nosso canal Filma assim de frente aqui mesmo pra mim Não balança muito não viu Então o seguinte é esse galera, tô com a tarrafa de piabeira Vou tá dando um lanço ali na frente que é mais aberto Vou tá mostrando aí a vocês aí galera Lembrando galera, aqui é canto apertado, certo? Aqui foi só os pocinhos que ficam num lajeiro Aí tem que dar o lanço fechado Aqui o pocinha Deixa eu ver se é alguma coisa aí Olha galera Aí galera, saiu aí galera Judiá galera, esse aqui ó Judiá Esse aqui é o Judiá galera Vou tá tirando aqui e vou tá mostrando a vocês aí galera Vou tá tirando e vou tá mostrando a vocês aí, certo? Fura aí, assim Esse Judiá que não saber pegar ele ele fura galera Com esses espetinhos que ele tem de lado ó Pra cá, bota a câmera pra cá Assim ó Tá vendo esse espetinho aqui ó Isso é um perigo galera Isso aqui ó Pegar no dedo isso aqui ó É uma dor Então aí galera, Judiázinho ó Saiu do lance aí ó Certo? Então, deixa eu ver se é algum camarão aqui Então é isso aí galera, espero que vocês gostem desse vídeo aí galera Aí o lajeirinho aí daquele dia que tava aí cheio de água aí Escorrendo aí com força Graças a Deus Deu uma secada hoje E brevemente eu vou tá fazendo frito aí galera Esqueci do frito não Que eu disse a vocês aí que eu ia fazer um frito aí Não tive tempo porque o rio deu cheia Aí não teve como fazer Porém o rio agora deu uma secada Eu vou tá fazendo um frito legal aí galera Na beira do rio aí mesmo E a gente vai tá mostrando a vocês aí beleza Até o próximo vídeo se Deus permitir galera E fui É nóis Tchau 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 Tchau